Oi, eu sou o Gregório, você está no Y News e nos próximos 7 dias a gente vai precisar fazer uma pequena alteração aqui no canal, né? Vocês vão me ouvir mais do que me assistem, porque eu tive que passar por uma pequena cirurgia aqui na gengiva e aí eu vou ter que ficar esses 7 dias aí um pouco afastado, então a gente vai se ouvir mais do que se ver. Mas semana que vem volta tudo normal. O Discovery Home & Health prometeu e cumpriu essa semana o novo reality Cristina Reforma está estreando em terras brasileiras pouco mais de um ano depois da sua estreia lá nos Estados Unidos. Ninguém ficou perdido aí não, né? Essa Cristina é a mesma do Reforma Venda. A novidade na grade de programação também é fruto de uma mudança radical na vida da corretora e apresentadora, já que ela se separou do seu ex-marido, o Tarek, e já casou de novo com outro apresentador aí, por sinal. Apesar desse divórcio ter sido concluído lá em 2018, tinha uma galera aí que foi pega de surpresa com a informação e outros só querem mesmo saber qual que é a fofoca por trás dessa separação aí, né não? Conta aí pra nós. Mas vamos dar uma recapitulada aqui na história e descobrir o que de fato aconteceu e como o ex-casal está hoje. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades, explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. O romance entre Cristina e Tarek começou há cerca de 15 anos, lá em 2005, depois que os dois haviam saído da faculdade. Ambos trabalhavam no ramo imobiliário e, como era na mesma região, acabaram se esbarrando. Naquela época ele era comprometido, então ficava só um climinha no ar mesmo, uma flertadinha ali inocente. Quando ele enfim ficou livre na pista, o casal tomou uma decisão bem rápida, abre aspas. No dia que eu e Tarek começamos a namorar oficialmente, que foi em 9 de outubro de 2006, nós fomos morar juntos, fecha aspas. Disse a própria Cristina ao site Good Housekeeping. Um pouco cedo talvez, né? Mas guarda aí essa informação que lá no fim você vai lembrar dela. O casamento oficial saiu em 2009 e naquela época as coisas ficaram bem difíceis pro casal. Pra quem não se lembra, foi quando estourou a crise imobiliária nos Estados Unidos e a galera que trabalhava aí com compra e venda perdeu o emprego em massa. Os El Moussa tiveram uma redução aí na renda deles, né? De 6 mil pra 700 dólares por mês. Como a Cristina era expert em design, eles tiveram essa ideia de começar a reformar. Até porque o primeiro rebentinho deles tava a caminho e eles precisavam de dinheiro pra comprar as coisas da bebê. Aos poucos eles começaram a ficar famosinhos ali na região de Orange County, né? Quando a corretora tava em seu sétimo mês de gravidez, ela e o Tarek gravaram o vídeo que abriu as portas pra ele ali no HGTV, lá em 2010. Só pra contextualizar, naquela época o pessoal tava em ritmo de expansão, eles tinham mudado tanto o nome quanto a logo e iam conquistando, né? Aos poucos a audiência não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá, no Japão e muitos outros países. Uma curiosidade é que eles só estrearam aqui no Brasil no dia 26 de março do ano passado e a maioria dos programas deles é distribuído pela Discovery Home & Health, né? Por aqui. Voltando aos dois, o vídeo foi enviado e em 2012, depois que a pequena Taylor já tinha mais de um aninho, o HGTV convidou o casal pra fazer o piloto e a primeira temporada de reforma à venda, que lá fora, né? Se chamava Flip or Flop. Em 2013, os problemas do casal passaram a outro nível. Nos episódios da primeira temporada, uma fã que era enfermeira reparou um caroço na tireoide do apresentador e resolveu ligar pra produção. Acredite se quiser, aquilo ali salvou a vida dele, já que o Tarek foi fazer uma biópsia e recebeu o diagnóstico precoce de câncer nos testículos pouco tempo. Como a descoberta foi cedo, as chances dele ser curado seriam maiores, né? O que de fato aconteceu. Durante o tratamento, a Cristina tava aí na tentativa de ter um segundo bebê, dessa vez por fertilização in vitro. Ela perdeu o bebê uma vez, mas conseguiu de novo, e o filhinho deles, o Braden, chegou ao mundo em agosto de 2015. Ainda no resguardo, o Tarek machucou as costas jogando golfe, e a Cristina se viu obrigada a voltar pro trabalho, mesmo tendo um neném ali de um mês no colo. Ela chegou a dizer à revista People que aquela situação tornou o casamento deles um caos. Abre aspas. Aquilo foi cedo demais pra mim. Eu estava sobrecarregada. A tensão entre mim e o Tarek ficou grande demais. Nós não conseguíamos mais nos comunicar da forma certa. Chegamos a um ponto em que nem irmos mais juntos pro set. Fecha aspas. Lembrando dessa experiência em um podcast, o Tarek comentou o período. Abre aspas. Eu perdi uns 27 quilos e tava sob forte uso de remédios. Pra piorar, meus hormônios estavam inoperantes, eu sentia muitas dores e ainda trabalhava e filmava. Foram realmente três ou quatro anos muito complicados. Uma experiência muito difícil. Fecha aspas. Com todos os fãs e a imprensa de olho nesse ambiente, nada saudável aí, o casal El Moussa passou por um incidente que ficou bem famoso em maio de 2016. Os vizinhos levaram um susto quando viram o Tarek do lado de fora da casa, segurando uma arma nas mãos. Claro que chamaram a polícia pra dar uma olhadinha, né? Se a esposa e as crianças estavam bem. Seis meses depois, eles divulgaram uma notinha aos veículos de comunicação, explicando que aquilo foi um incidente e não passou de um mal entendido. Eles deixaram claro que a polícia fez o papel dela ao atender a ocorrência, mas que não houve nenhuma ocorrência de fato, porque não precisava. Algum tempo depois, o próprio Tarek explicou ao site Today que ele tinha ido dar uma caminhada e se deparou com alguns animais selvagens. As pessoas se assustaram e fizeram a coisa parecer maior do que realmente era. Foi em janeiro de 2017 que os dois anunciaram oficialmente que o casamento não dava mesmo pra continuar. O Tarek entrou com pedido de divórcio e disse que mesmo depois de fazer terapia em casal, as diferenças entre eles eram irreconciliáveis. Em várias entrevistas à imprensa, os dois deixaram claro que a relação ficou mesmo insustentável, sem diálogo. O apresentador também assumiu sua parcela de culpa, dizendo que a compra e a reforma da casa foram um pouco demais pra ele. Meias taxas hormonais continuavam baixíssimas e eu não me sentia bem na maior parte do tempo. Eu não estava sendo o melhor que podia ser. Tinha muita coisa acontecendo na TV, fama, finanças e muitos outros detalhes que foram nos separando aos poucos, fecha aspas, explicou ele ao podcast do Dr. Drew. Ainda durante uma entrevista, dessa vez ao Entertainment Tonight, ele se justificou afirmando que o casamento deles atingiu o fundo do poço e que ele precisou perder o que mais amava pra ver o quanto ele amava. Filosofou, né? Cristina, obviamente, também ficou mal com tudo e fez de tudo pra poder proteger as crianças. Mas ela não ficou parada esperando o mundo acontecer, não. Alguns meses após a separação, ela teve uma breve reconciliação com um ex-antigo e em novembro assumiu o namoro com Ant Anstead, um apresentador famoso por trabalhar em programas de carro, tipo um autoesporte aí da vida. Quando o processo legal do divórcio finalmente chegou ao fim, em janeiro de 2018, a Cristina vendeu a casa e anunciou que eles optaram pela guarda compartilhada. Pra espantar boatos de que eles estavam brigando pelos filhos, ela também disse em alto e bom som que eram só duas pessoas normais que estavam passando por um divórcio. Nessa época, os fãs de Reforma à Venda já estavam bem preocupados com o futuro do programa, não apenas por causa do divórcio, mas também porque Tarek deu a entender várias vezes que não estava mentalmente bem. Mas logo veio a oitava temporada e a apresentadora disse que não tinha nada a ver, que eles trabalhavam juntos antes de começar a namorar, então eles simplesmente iam continuar filmando sem falar das suas vidas pessoais. O ex-marido também comentou que apesar de tudo ele tinha que vestir as calças e ir trabalhar porque aquele era o emprego deles e com o passar do tempo as coisas ficariam mais fáceis. Em dezembro daquele ano, Christina e o seu boy, o Ant, se casaram em uma cerimônia íntima com a participação dos filhos dela. O Tarek não foi convidado, mas ele chegou a dizer em uma entrevista que estava feliz por ela e o mais importante de tudo, era um ambiente saudável para as crianças. Aí em junho de 2018, o HGTV já tinha anunciado que a Christina teria um spin-off só dela, o Christina Reforma. E claro, ia abordar aí um pouco da vida pessoal dela, incluindo imagens do casamento. A assinatura dela passou a ser Christina Anstead, porque ela optou por abandonar o nome do ex e colocar o do atual. Quatro meses depois, a Christina anunciou que estava grávida. Para quem era mesmo fã da família, foram dias de muita felicidade, porque na mesma época o Tarek anunciou que estava de fato livre do câncer. Ele fez um post no Instagram comentando, Abre aspas. Estou livre do câncer e mais saudável do que nunca. Adiantando um pouquinho a linha do tempo, em setembro de 2019, nasceu o pequeno Hudson, o primeiro filhinho aí de Christina com o Ant. Pelo visto, o Tarek realmente estava tranquilo com isso, porque ele fez questão de dar os parabéns ali no Instagram e dizer que queria conhecê-lo também. Por falar nele, em janeiro desse ano, ele anunciou que estava morando junto com sua namorada e que ele tinha feito isso com uma semana de namoro. Nessa época, eles estavam juntos há alguns meses. Lembra que eu falei lá no começo que ele é um pouquinho apressado com o relacionamento, né? Todo mundo acha que ele tem um probleminha sério aí, né não? Sem falar que a moça, a Heather Ray Young, é a cara da Christina. Se esse nome te soa familiar, é porque ela está naquele programa da Netflix, o Sunset Milha de Ouro. Vários jornais e revistas compararam fotos e, sinceramente, eu mesmo não sei dizer muito bem quem é a atual e quem é a ex. A Heather até negou que imitava o estilo de Christina para satisfazer o boy dela. Ainda bem, né? Porque seria bem bizarro. No meio desse bafafá aí, acabou a oitava temporada de Reforma à Venda e estreou a segunda temporada de Christina Reforma lá nos Estados Unidos. E o que será feito do programa do ex-casal agora? No site do Discovery, eles confirmam que uma nova temporada vai chegar na TV americana em agosto desse ano e que até então, né, eles vão manter no ar o programa porque ele chegou até a ser o número 2 no ranking de audiência da TV a cabo dos Estados Unidos. Em fevereiro desse ano, o HGTV também estreou um programa solo para o Tarek chamado lá na gringa de Flippin' 101 with Tarek El Moussa. Para quem está curioso, esse novo reality mostra a Tarek dando aí uma mentoria para pessoas que começaram a trabalhar fazendo reformas como se fosse um coach. Ah, e a Heather vai aparecer também, hein? Por enquanto não tem data de estreia aqui no Brasil. E aí, mataram a curiosidade de saber qual era o babado? Querem um vídeo com curiosidades sobre os dois novos programas solos deles? Deixem aí nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho